Olá a todos! Chegou a hora de saber quem são os ganhadores do bolão do Oscar 2023 aqui do Cine7. Antes de começar, porém, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a MUBI. É uma honra e um luxo imenso contar com o apoio de uma marca tão forte, dona de um streaming que, na minha visão, tem o melhor catálogo entre todos disponíveis aqui no Brasil. E eles foram extremamente solícitos, atenciosos, carinhosos, enfim, eu só posso agradecer do fundo do meu coração. Quando eu imaginei fazer esse bolão, eu até falei, ah, vou mandar para a MUBI uma proposta. Eu não imaginava talvez que fosse atendido, ou às vezes até, às vezes a gente se subestima, mas acabou que eles prontamente, assim, rapidamente, atenderam, falaram até para ampliar a proposta. Eu mandei uma coisa bem básica e falaram, não, a gente vai dar esses seis meses de assinatura gratuita para o vencedor, mais a EcoBag. Aí eu, meu Deus, está acontecendo de verdade. Então, realmente, muito obrigado a todo mundo da MUBI que apoiou esse bolão e, enfim, permitiu que esse sonho fosse possível. Então, muito obrigado, realmente, à MUBI. Segundo, a todos vocês, é claro, foram quase 400 participantes no bolão, maior que a gente já fez aqui no Cine7. Também quero agradecer a quem acompanhou a cobertura nossa no site, aqui no YouTube mesmo e nas redes sociais. Por fim, também quero agradecer a quem esteve no evento de transmissão do Oscar aqui em Manaus, uma parceria do Cine7 com o canal Meu Tio Oscar, um evento nacional que, além de Manaus, aconteceu em Curitiba, São Paulo, Salvador e também Brasília. E, enfim, foi muito legal, foi divertido, foi uma primeira experiência. Quem sabe ano que vem a gente vai fazendo cada vez maior. Então, muito obrigado a todos que acreditam no Cine7. Agora, vamos falar do bolão. Eu peguei todas as apostas de vocês e, uma por uma, fui verificando os acertos e os erros de cada uma. Talvez por isso eu estou com essa carinha de cansado. Só que esse trabalho, que é manual, foi facilitado com a presença de um filme, que quase todo mundo colocou em pelo menos uma categoria. É claro que eu estou falando de Elvis. A superprodução do Baz Luhrmann era cotada para várias categorias técnicas, porém perdeu todas elas. Outro filme que derrubou o bolão foi Babilônia. O épico do Damien Chazelle, apesar de ter ido mal na maioria das categorias, aonde ele disputava, imaginava-se que pudesse ganhar, especialmente design de produção e trilha sonora. Só que Babilônia não contava com nada de novo no front, que acabou ficando com as duas categorias. Na média geral, os acertos foram entre 16 e 17 categorias. Muita gente, 21 pessoas mais precisamente, chegaram a acertar 19 dos premiados. Porém, como eu disse, sempre caíam em figurino e também em design de produção. Vamos então aos vencedores. No segundo lugar, nós tivemos duas pessoas que acertaram 20 categorias. Porém, conforme o combinado anteriormente, aqui mesmo no canal do Cine7 no YouTube, o primeiro critério de desempate era quem postou mais cedo. Com isso, o segundo colocado do bolão do Cine7 do Oscar 2023 é o Gleidson Fábio, que vai levar esses prêmios aí. O segundo lugar irá levar uma estilosa ecobag da MUBI, um Blu-ray de Batman, três dos posters alternativos que aparecem no canal do Cine7 e os dois livros já publicados pelo site. O primeiro, a nossa coletânea de textos com críticas e entrevistas. E o segundo é o Olhar Feminino, o Norte na Direção, escrito pela Pamela Euridze. E o grande vencedor do bolão do Cine7 foi a única pessoa que acertou 21 categorias. Um monstro. Já pode trabalhar no Hollywood Reporter, na Variety. Eu estou falando do Romero Rocha, que vai ganhar esses prêmios. Já o grande ganhador ficará com os dois livros do Cine7, seis posters, Blu-rays de Top Gun Maverick e Elvis, uma ecobag da MUBI, seis meses de assinatura gratuita do streaming. Gladysson e Romero, meus parabéns. O que vocês fizeram realmente é impressionante. Acertar 21 e 20 categorias desse Oscar, que teve algumas surpresas nas áreas técnicas, não é pouca coisa, muito pelo contrário. Na descrição do vídeo, para vocês dois, tem o e-mail do Cine7. Então, se já quiserem entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail, um oi, e dar um sinal de luz, que aí a gente vai trocando os contatos, vendo como viabilizar esses prêmios. Mas, de qualquer maneira, eu vou atrás de vocês também, aqui no YouTube. Enfim, a gente vai se encontrar e vai dar esses prêmios todos. Então, muito obrigado mesmo e parabéns novamente. E é o seguinte, na sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem o último vídeo do Oscar 2023, em que eu analiso a cerimônia, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos. Falo de todos os vencedores e também os perdedores, pobre Elvis, Feibor, Manstar e por aí vai. Então, a gente se encontra nesse último vídeo antes das férias. Eu vou tirar duas semanas, porque senão eu vou ficar parecendo um zumbi de The Last of Us. Já basta essa cara maravilhosa como está hoje. Então, muito obrigado a todos e a gente se encontra. Até lá. Tchau.